O PEDAF é um dinheiro distribuído diretamente para a escola, para o diretor fazer pequenas melhorias na infraestrutura e investir nos processos pedagógicos. No nosso governo, nós já investimos mais de 281 milhões de reais diretamente nas escolas. Em quatro anos do governo anterior, foram 173 milhões. Ou seja, por ano, nós estamos investindo nas escolas mais do que o dobro do que investiu o governo anterior. E em três anos, nós já investimos 63% a mais do que os quatro anos do governo anterior. Isso demonstra o nosso compromisso com as escolas, o nosso compromisso com a educação. E é claro que isso tem melhorado o ambiente para os professores, para os servidores e, sobretudo, para os alunos que estudam nas escolas públicas do Distrito Federal.